Olá, você que está no Facebook da revista Carro, aqui é Edson Ragazzi, eu estou no autódromo José Carlos Pace, o autódromo de Interlagos, onde a Nissan reuniu um grupo de jornalistas, jornalistas do Brasil inteiro, inclusive, para mostrar mais detalhes do Nissan Leaf, o carro 100% elétrico, que você está vendo aí nas imagens, inclusive, ele, neste momento, está sendo, tendo a bateria dele carregada, que eu estou mostrando aí para você, até chegar mais próximo, para você ver melhor como é que é esse carregador. Olha só, esse é o carregador, a ponta do carregador, que ela fica conectada no carro para, no caso, carregar a bateria. Então, vamos mostrar aqui, onde vai esse fio, e aqui nós temos, então, esse carregador que foi desenvolvido pela NLX, ele chama Joyce Box, então, esse é o carregador para o Nissan Leaf. Como você viu aí, esse carro já está sendo vendido no Brasil, a previsão da Nissan é de entregar as primeiras unidades, agora, no segundo semestre, por R$ 174 mil. Boa tarde, Di Machado, obrigado aí pela sua audiência. Então, vou mostrar aqui mais detalhes do Nissan Leaf por fora. Você está vendo aí a lateral do carro. E agora, vamos entrar dentro do Nissan Leaf, para você conhecer como é que ele é por dentro. Inclusive, aqui nós temos os detalhes do painel, e um detalhe interessante, deixaram comigo, inclusive, a chave do carro, que, no caso, é uma chave presencial, vou mostrar aqui para você. Essa é a chave presencial, inclusive, igual, por exemplo, a do Kicks, que utiliza a chave presencial. A do Leaf é a mesma coisa. Vamos mostrar aqui os detalhes do painel, olha só. E eu tive a oportunidade de andar com o Nissan Leaf, aqui, num pedaço da pista de Interlagos, de Interlagos, num circuito que eles fizeram aqui. E uma coisa que eu posso dizer para você é o seguinte, como todo carro elétrico, o que chama atenção nele, realmente, é o torque. Ele tem um arranque muito forte. Do Ilho Neves, é, isso aí. O preço do carro, R$ 178 mil e quatrocentos. Porém, apesar de você... Você pode comparar o Nissan Leaf, por exemplo, o preço dele com o preço de um carro de luxo. Ele tem aqui vários equipamentos, vários sistemas de... Vários sistemas aí que, no caso, você pode utilizar de auxílio ao motorista, que é um... é a mesma coisa como se fosse um carro de luxo. E uma situação muito interessante nesse carro. Ele tem um sistema no acelerador que, a partir do momento que você achona esse comando, Esse comando está aqui, ó. A partir do momento que você achona esse comando, você pode utilizar o acelerador, você pode utilizar o acelerador também para frear. Como isso acontece? Você está acelerando o carro, aí você tira o pé. Conforme você tira o pé, ele vai diminuindo a velocidade. Ele não chega a parar totalmente. Se você precisar de uma parada total do carro, aí você vai ter que acionar o pedal do freio. Senão, você pode ir controlando isso no próprio acelerador. Conforme você tira o pé, ele vai diminuindo a velocidade. É um sistema utilizado para o trânsito. Não vamos esquecer que, no caso, o Nissan Leaf é um carro que tem uma característica essencialmente urbana. E 100% elétrico. O Evandro Salvador está fazendo um comentário aqui que ele prefere o barulho do motor. Realmente, eu até estava comentando com a pessoa que estava me acompanhando no Test Drive, uma coisa que incomoda bastante no carro elétrico é o fato de você não ter barulho. E isso incomoda, lógico, porque a gente está acostumado a andar com o carro com o motor a combustão. E, no caso, andando com o carro com o motor a combustão, você não sente. Você tem o barulho do carro. Só que o mais importante também é para o pedestre. Porque o pedestre, ele se baseia muito no barulho que ele ouve. Então, você dirigindo um carro elétrico, você vai ter que ter muito cuidado realmente com o pedestre, exatamente por causa dessa falta de barulho. Estou mostrando aqui os detalhes do Nissan Leaf. Aqui nós temos o console. Vamos chamar de câmbio, mas não é bem um câmbio. É aqui que você aciona, então, os comandos para colocar o carro para sair, no caso, do estado parado, né? E começar a se movimentar. O Antônio Samuel também com a gente. Obrigado aí por participar, Antônio. E ele está dizendo que não é uma compra racional. Teria que andar mais de 300 quilômetros para valer a pena. Antônio, essas situações, quando as novas tecnologias chegam, é assim mesmo. No começo, tem um preço elevado e depois, então, conforme vai se popularizando, a tendência é dos preços baixarem. Agora, não podemos esquecer também que em outros lugares do mundo, como nos Estados Unidos, nos Estados da Califórnia, você tem condições de comprar carro híbrido, carro elétrico, com preço mais em conta. Mas por quê? Porque o governo subsidia, né? E aqui no Brasil nós não temos isso ainda. Nós não temos uma lei para subsidiar a compra do carro elétrico. Então, aí você está vendo o espaço interno traseiro do Nissan Leaf. Deixa eu ver aqui se é possível para mostrar o porta-mala dele para você. Vamos ver se aqui na chave tem para abrir o porta-malas. Não, não tem. Não, não tem. Será que a gente consegue abrir aqui para mostrar como é que é o espaço interno do porta-malas do Nissan Leaf? Vamos lá. Bom, aqui o carro está aberto. Bom, aqui o carro está aberto. Eu não estou conseguindo encontrar. Aqui, pronto. Aí sim. Agora você vai ter condições de ver como é que é o espaço do porta-malas do Nissan Leaf. Realmente é um carro que, em termos de espaço, ele é interessante. Aí você vê o porta-mala. E agora eu vou mostrar para você um outro detalhe interessante lá na frente, no que diz respeito ao carregamento. Então, aqui, por exemplo, ele está sendo carregado. Eu vou, então, tirar o carregador. Para isso, eu aciono um comando aqui na chave. Aí você viu que acendeu a luz lá. Aí é só puxar a tomada onde ele é carregado. Olha só o detalhe ali do plug, vamos dizer assim, para você conectar o carregador. Márcio Velasco. Essa é uma boa pergunta. Esse carro entra no programa de desenvolvimentos para deficientes. Isso eu vou precisar checar depois com o pessoal da Nissan. No momento, aqui, não tem ninguém do meu lado para perguntar. Você sabe que nós estamos ao vivo. Mas eu vou checar isso e depois respondo para você aqui no chat onde você está fazendo essa pergunta. Em princípio, o que a gente sabe, por exemplo, do que é vendido hoje para o público PCD, que é chamado de PCD pelas montadoras, os carros que têm direito a participar desse programa, eles custam até R$ 70 mil. E no caso do Nissan Leaf, o custo dele é muito maior do que isso. Então, em princípio, não entraria. Agora, não sei se tem alguma diferença pelo fato de ser um carro elétrico que está chegando agora. Mas, Márcio, eu vou verificar isso para você e depois eu respondo aqui no chat com o pessoal da Nissan, ok? Então, aqui, esses detalhes que eu estou mostrando para você do Nissan Leaf. A Nissan, como eu te falei, promoveu um evento aqui em Interlagos com jornalistas do Brasil inteiro. Trouxe outros modelos aqui para a gente andar. Então, eu estou mostrando lá para você o X-Trail. O X-Trail, ele é um veículo híbrido da Nissan. Você está vendo lá os detalhes dele. Também tive... No caso, por exemplo, eu tive aí, no caso, a oportunidade de andar com esse X-Trail, que é um veículo híbrido também muito interessante. E tem um outro modelo que eles têm aqui, que no momento está na pista. E eu estou aguardando aqui para ver se ele chega para mostrar para você. Que é um modelo, inclusive, com um volante do lado direito. Muito interessante. Márcio Velasco, você quis dizer descontos no caso? Realmente, pelo que eu sei, como eu te falei, a questão do público PCD são carros até R$ 70 mil. Mas, volto a repetir para você. Vou verificar com o pessoal da Nissan, se eles estão preparando alguma coisa, se tem alguma situação nesse sentido. E depois eu respondo aqui para você no chat, ok? Então, aqui são as imagens do Autódromo de Interlagos. Sempre é bacana ver o Autódromo de Interlagos. Lugar memorável aqui. Os pilotos do Fórmula 1, por exemplo, consideram um dos autódromos mais desafiadores do mundo. Tive a oportunidade de dar uma volta aqui com o Leaf, com o X-Trail, nessa pista aqui, que foi muito interessante. Então, são essas informações que eu tinha para passar para você aqui. Ah, está chegando lá, olha. O modelo que tem o volante do lado direito, que é o Note. Esse carro, ele é movido a célula de combustão. Ele tem um motor a combustão, que no caso, só serve para alimentar a bateria. Então, você está vendo lá que é o volante do lado direito. É um compacto que a Nissan trouxe para os jornalistas conhecerem aqui no Brasil. Então, os detalhes aí do Nissan Note, versão medalhista. Você sabe, você que gosta de carro, tem que acompanhar a Revista Carro. E a Revista Carro é feita para quem gosta de carro. Sempre que possível, a gente vai mandando aí as informações para você. Breno Kei Watanabe. Valeu, Breno. Obrigado por estar junto com a gente. Obrigado por acompanhar aqui a nossa live. Lembrando você, facebook.com.br revista carro, facebook.com.br revista o mecânico. Nós estamos aí nas redes sociais. Temos aí nossos canais no YouTube também, o canal do YouTube da Revista Carro. O Mecânico Online, que é o canal do YouTube da Revista O Mecânico. Se você acessar o site, o site omecanico.com.br, você tem lá a versão em PDF da Revista O Mecânico. A Revista O Mecânico também está em aplicativo. Está nos aplicativos para Android e OS. A Revista Carro nos aplicativos para Android e OS também, para você baixar em PDF e ler a Revista Carro. Acabou de chegar nas bancas, inclusive, a edição da Revista Carro do mês de fevereiro, que traz uma matéria especial com os SUVs mais econômicos do Brasil. Você está pensando em comprar um SUV, leve em conta o consumo de combustível. Leia a Revista Carro desse mês, que é um bom guia de compras aí para você também, se você está pensando extremamente em consumo de combustível, além dos outros detalhes do carro. Então, estamos por aí. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua participação. Vou encerrando aqui, mostrando mais imagens do Leaf. E acompanhe aí o nosso trabalho, porque você vai estar sempre bem informado com tudo o que acontece no mundo automobilístico. Então, aí as imagens do Leaf, inclusive, com as portas abertas, está aguardando aí quem quer comprar o Leaf. A informação que passaram para a gente aí, aqui do Salão do Automóvel para cá, já foi feita a pré-venda de 15 modelos. E eles estão aguardando aí para começar a entrega desses carros. Quando os elétricos serão realmente uma realidade no Brasil? Hoje em dia, os valores são fora da realidade. É o Josemar Souza Santos que está comentando. É, Josemar, tudo leva tempo, né? Vamos aguardar aí como é que vai o desenvolvimento disso, para saber se o preço desses carros é baratei, e você tenha locais para abastecer e tudo mais. Abastecer não, para carregar, né? Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua participação e até a próxima!